Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estamos em Leiria. A gente vai gravar um pouquinho pra vocês da feira de maio que tá acontecendo aqui. Essa feira é super comum, acontece todos os anos. Começa dia 30 de abril e aí vai ficar a parte de maio, né? Dessa feira tem várias coisas, tem parque, tem show, tem barraquinhos de comida, então tem muita coisa. A gente veio aqui pra poder mostrar um pouquinho pra vocês hoje. Tô com esse microfone, porque tá ventando muito, então o microfone ajuda mais a não ficar tanto ruído, né? Então vai melhorar um pouquinho a qualidade pra vocês. Já vamos começar esse vídeo pedindo pra vocês se inscreverem no canal, se você não for inscrito ainda. Deixar uma curtida pra nos ajudar, que vai ajudar muito a gente a trazer cada vez mais vídeos pra vocês. E os meninos vieram também pra cá pra poder participar da feira, a primeira vez deles. E olha quem veio! As duas, as primas aqui, ó. Charlotte e Doninho tão comendo petisco. E lá vem Rodolfo ali, que ele foi esquecer o celular no carro e aí foi buscar o celular, né? Conseguiu pegar? Consegui, consegui pegar. Vou fazer a entrevista aqui agora. O microfone parece a entrevistante. A gente tá a caminho da festa, mas esse aqui é um parque de leiria, gente. É muito bom. A gente já fez um encontrinho aqui nessa parte aqui, ó. Fizemos um encontrinho. Foi muito legal. Acho que foi ano passado. E aí essa parte é muito boa pra poder passear, pra dar uma caminhada. E aí a gente vai atravessar por aqui, porque o evento fica lá no estádio, que é ali do outro lado da rua. Aí tem aqui o Rio Lys, né? E aí fica lá do outro lado. Aqui tá o estacionamento e tá lotado pra encontrar uma vaga que é uma novela. Porque muita gente vem pra cá nessa época. Então fica entupido. Ó, aqui é o estádio de leiria. E aqui ao lado é onde tá acontecendo o evento. Deixa eu vir pra cá pra ficar melhor. Ó, aqui é o evento e ali ao fundo é o estádio de leiria. E aí acontece aqui, tem parte do show, do palco, o show, né? Tem um palco pra fazer show, tem brinqueiro, tem muita coisa. Chegamos aqui na entrada da feira, ó. Aí tem já a placa aqui sobre a feira de leiria. E a gente vai entrar por aqui. E gente, não tá nem lá, não tô lá pra se não, ainda bem. Aí é que... É porque também são o quê? Deixa eu ver que horas são. É seis horas, ó. Seis da tarde, então... Ah, não tá tão lotado. Não tá tão lotado, ainda bem. Mas tá cheinho, hein? E aí essa parte aqui, não tem comidas. A gente entrou logo na praça de alimentação. É, na praça de alimentação, aqui a gente entrou. Ó, tem churros. Aí pra esse lado tem... Tem pão com chouriço, tem gelato, tem kebab, ó. Tem várias barraquinhas e tem esse lugar aqui pro pessoal sentar. E conseguir comer, né? Tem muita opção de comida. Doce, ó. Tem muitos churros, muitas farturas. O pessoal gosta muito de comer. A gente tá procurando algum lugar pra comer, que a Raíssa tá com fome, querendo comer. E aí a gente vai mostrar pra ela umas batatas que a gente comeu ano passado. E que era muito boas. Vou mostrar pra vocês. Era uma delícia. Vem batata com bolho. As batatas são essas, ó. Tem uma de sete, que é especial e é simples. É muito, muito boa. A gente comeu ano passado. É uma delícia. Ela vem com bolho, ó. Em cima, com o bacon também. Muito bom. E Raíssa aqui com sua batata. Olha o tamanho da batata que ela pegou. Meu Deus, já derramou tudo. Essa foi quanto, Raíssa? É boa. Ficou boa? Sete euros. Mas é muito boa. Sete euros. E tem enorme, ó. Aprovado. Tá aprovado. Raíssa gostou. A gente tá agora na parte que começou a vender as coisas. Aqui tem uns brinquedos, olha. Pras crianças. E aí dessa parte agora começa a vender algumas coisas. Tem máquinas de você poder tirar as coisas, ó. De brinde. Vai lá, Rodrigo. Vai lá. Eu não. Tem até drone, ó. Se você ganhar drone, JBL. Um monte de coisa. Aí aqui vende meia, ó. 18 meses por 5 euros. Tem muita coisa pra vender. Aí aqui é só os barraquinhos. Essa parte é mais tranquila do sul. Aqui tem o quê? Fine, é? Ah, não. É bala, ó. São balas. Aqui é uma loja de venda de coisa de couro, ó. Cuidado. Cintos em pele de 10 euros. Tem um monte de coisa. Ó, tem até lenço. Não, essa é o quê? Lençol. Almoçada. Não, mas essa aqui é um lençol, eu acho. Tem almofada de 5 euros, olha. 10 euros de lençol. Olha, duas almofadas por 5 euros. Muito barato. Aqui é uma loja de sapatos, olha. Nossa, tem sapato de 10 euros. Muita coisa. 15 euros. 45, ó. Tem muitas opções de sapatos. Nossa, essa loja é enorme. 20 euros. Esse sapato aqui, ó. Nessa parte tem bolsas, olha. Muitas opções de bolsas. Olha, tem umas indas. Mala. Quanto? 30 euros, ó. Olha, que também tem outra loja. Tem muito. O tipo de coisa que você pensar tem aqui. Ó. Até vestido. Desse lado é o quê? Olha as lâmpadas do Marrocos, né? Parece. Parece. Muito faz lâmpadas do Marrocos. Esses de aqui, ó. São lindas. Aí aqui tem mais coisas, ó. Ai, aqui tem uma loja de planta, olha. 17,50. É duas por 25. Muitas opções de plantas. Aí tem stands com o pessoal aqui, ó. Aqui vende bijuteria. Tem muita coisa. O pessoal tá dando foto aqui. Ah, tem uma Minnie aqui, ó. O pessoal vai tirar foto. Se você tirar foto, paga. Vai tirar foto com a Minnie. Então, quem não quiser, nem vai tirar foto. Aqui tem um stand, ó. De motos. Exposição de motos. Essa parte aqui, ó. É stand de carros. Tem alguns carros em exposição, ó. Olha esse aqui. 19,250. Tem vários tipos de carros. Ali tem tratores também, né? Lá no fundo. Olha esse pequenininho aqui, ó. Pequenininho, 14,990. Olha, esse tá bom pra poder dirigir. Não, aqui no evento ele tá 13,000, né? Ah, tá 13,000, ó. Tá mais barato. 13,990. Mil euros, não é mais barato. E é bonito com o carro, ó. Tem um painel, ó. Gostei dele. Parece ser menorzinho, né? É. Então, pra dirigir, deve ser melhor. Aqui tem uma roda gigante. Enorme, ó. Não tá funcionando ainda, não. Aqui tem um stand, olha. Negócio de game. Pessoal jogar, ó. Tem várias coisas. Pessoal jogar aqui. Dá pra se divertir bastante, ó. Beboli, muita coisa. Bem legal. Vocês podem jogar de graça. Muito legal. Olha. Olha, tem até a máquina de... De realidade, ó. O reino da realidade. Acho que na realidade você paga, né? Mas ela tem várias. Várias máquinas pra poder fazer. E jogar. Eu falei que era de graça, mas não é de graça, tá? Você paga pra poder jogar ali. O jogo de realidade virtual que a gente viu era 4 euros. E se fosse do terror, era 5 euros. Então, você paga. Hoje vai ter show aqui, ó. Já tá o palco aqui. Vai ter show de um artista bem famoso. Mas não sei como é que é o nome dele. Depois eu vou tentar... Se eu souber, eu coloco aqui pra vocês na tela. Mas aí vai ter o show. Já tem gente esperando ali, ó. Sentada. Esperando o show. E aí, pronto. Isso aqui da Mastada vai estar lotadíssimo. Não vai dar pra estar ninguém aqui. Olha como tá agora. Tá assim agora. Mas mais tarde vai estar entupido de gente. Agora aqui tem uma praça gastronômica. A gente vai conhecer. Tá com cheiro tão bom junto aqui. Nossa, se pudesse não ter o cheiro. Aí tem várias comidas, né? Várias barraquinhas com comidas. Tasquinha da Bajoca, Tasquinha da Serra, Clube Náutico. Tem um monte. O pessoal tem lugar pra comer aqui, ó. Um cafezinho, não pode faltar um café. Tem muitos lugares pra comer. Aí você pode escolher uma aqui e compra. Eu acho que são comidas tradicionais. Olha, tem uma emenda ali. São comidas tradicionais, tipo bacalhau. É uma que teve lá em Pombal, né? Que a gente foi. Que vende só comida, tipo, tradicional. Essa parte aqui é comida típica, né? Aí pronto. Tem vários tipos de comidas. Dá um cheiro muito bom. Olha, tem uma emenda aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha os preços. Entrada, prato do dia. Olha, tem sopa da pedra. Eu também queria tomar. É, sopa da pedra é diferente. Bitoque. Galo com ervilhas. Verdade. Acho que cada mesa dessa, assim, ó. É de um local, né? Que é o que tá na frente. Normalmente, em todos os eventos, assim, que tem, eles separam o local pra poder fazer a comida típica, sabe? E aí esse aqui é um local desse. Que aí tem várias comidas típicas aqui de Portugal. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um barraquinha do Brasil também. Tem uma barraquinha de comida brasileira. Aqui tem mais opções de barraquinhas que você comer, ó. Aqui é brasileira, que tem um monte de coisa. Ah, e aqui também é brasileiro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse lado aqui também é brasileiro. Aqui também, ó. Coxinha. Hum, tem coxinha. Aí são várias barraquinhas. Essa parte aqui já tá um pouco mais lotada. Porque é, ó, no parque, né? E o pessoal gosta de vir brincar aqui. E aí tá ali, ó. Tem vários brinquedos. Não sei o preço. Mas tem vários. Tem vários brinquedos. Vamos lá. Pelo que eu vi ali, o ingresso pra ir no parque custa 4 euros por pessoa. Aí tem um combo também, eu acho que fica por 10 euros. Acho que são 3 fichas, se não me engano. Fica por 10 euros. Uma das coisas que é muito tradicional aqui é as farturas, né? Olha, aqui tem o waffles, tem umas coisas montadas. Mas é as farturas aqui que é muito tradicional. Tanto que, ó, tem um bocado de gente pra poder comprar. Tem as farturas que ela é só com açúcar, né? Não tem recheio e tem os churros também. Aí o pessoal compra demais, mas... Paramos agora no Bar da Sandra, que fica aqui do lado do estádio de Leiria. Aqui é sempre o point, né, Heloisa? É, a gente sempre compra aqui porque é muito bom. A gente comprou o kebab agora pra comer e Coca-Cola. Olha, o kebabzão desse daqui, ó, mostra aí o tamanho. É enorme, ó, olha o tamanho. 6 euros, 6 euros. É bem grande. Muito barato. E lá dentro da arena ali, tava 12 euros o kebab. 12? 12 euros. Misericórdia, não. Aqui tá bem mais barato, né? Tá do preço. E chegamos em casa. Depois lá, só quero ver pra vocês lá na festa, né? Na festa de dia da feira de maio. E aí a gente comeu. Depois passamos lá em Bia, que mora no Leiria. E aí depois viemos pra casa. Na verdade, a gente nem veio pra casa. A gente foi lá pro Rodrigo Raíssa. A gente ficou conversando um pouquinho. E agora são 11 e pouquinho. Acho que é quase meia-noite. E a gente tá em casa agora. Já tomei meu banho. Já tô aqui de roupão, ó, de pijama. Já tirei maquiagem. Então já tô bem tranquila. Já coloquei ali umas batatinhas pra poder assar na airfryer. Pra comer batata frita. E aí eu coloquei pra assar na airfryer ali. E enquanto isso, o Rodolfo tá aqui com o seu Nintendo Switch na mão. Porque o Rodolfo ganhou... Eu não comentei com vocês, mas o Rodolfo ganhou um Nintendo de aniversário. A empresa de aniversário, né? E aí tá feliz da vida com o Nintendo. E aí eu mostro pra vocês qual que é esse Nintendo que ele tá jogando. Já tá aqui com um monte de jogo. Tá aqui já jogando. A gente jogou também hoje lá na casa do Rodrigo Raíssa um pouquinho. Tem imagem aí jogando Donkey Kong. Gostei muito. Só que achei muito difícil. Eu costumava jogar Donkey Kong quando eu era mais nova. Então a gente tinha Nintendo em casa. E aí jogava muito. Jogava um, dois, o três. Joguei demais. Então se eu pegar qualquer um desses, eu consigo jogar bastante. Agora esse novo é muito difícil. Gente do céu, eu apanhei, viu? O desafio, nossa, é muito difícil. Eu gosto muito de jogar videogame. Só que a gente não tem muito... Não tem muito tempo. Muito tempo pra ficar jogando, né? A gente joga assim de vez em quando. Agora acabou as coisas do dia, meia-noite e tá aqui. O Rodolfo tá aqui aproveitando. E o videogame que o Rodolfo ganhou de presente foi esse aqui, ó. O Nintendo Switch. É a versão OLED. A versão OLED? E qual a diferença? Porque a tela é melhor. Tem a Dolce. Ah, pronto. Então a versão OLED tá falando aqui. E aí ele ganhou do presente. O Rodrigo tem um desse. Que a gente sempre posta nos stories, tipo, quando tá jogando. E aí é esse, ó. Se vocês quiserem, tira um print aí pra vocês quiserem comprar. Ele é bem bom. E aí, como o Rodrigo já tinha um, o Rodolfo tava querendo demais. Aí ganhou do presente. O Rodrigo tinha a versão branca. Mesmo que tem a versão branca, aí eu peguei essa versão colorida. Eu prefiro a versão branca, é mais bonita. Mas pronto. Aí pegou essa versão aqui, ó. A colorida. E aí aqui é a caixa. Lembrando que é usado. É, esse aqui é usado. O irmão dele comprou o usado na... Acho que na Vinted. Foi. Na Vinted. Esse aqui é usado. Pronto. Veio isso aqui, ó. Pra poder colocar o... Essa telinha aqui, ó. Aí você consegue encaixar aqui. Aí fica melhor pra poder jogar. Tem o que mais? Ah, vem o Coisa do Controle, ó. Aqui dá pra transformar, porque metade daqui. Cada um dá pra transformar em um controle, né? Aí você coloca nesse suporte aqui e forma em um controle. Aqui vem o quê? Ah, isso aqui é pra poder jogar aquele jogo de... Sabe? O Just Dance. Aí dá pra jogar o Just Dance que você encaixa ali. Nessa partezinha aqui também. Colorida. Aí você encaixa. Aí consegue jogar o Just Dance. Aqui vem o quê? Esse aqui eu não sei pra que serve. Vem a bolsinha. E vem a bolsinha pra poder guardar ele, ó. E aí fica melhor pra transportar, tudo. Fica bem melhor. Ó, o Rodolfo já tá jogando aqui. É... Ele colocou aqui na televisão. Porque esse videogame consegue tanto jogar como portátil. Você consegue levar pra outros lugares. Você consegue jogar deitado ou alguma coisa assim. E aí tanto portátil quanto aqui, né? Na TV. Aí ele instalou aqui na TV da sala. E aí tá aqui jogando. Baixou o som, né? Pra não ficar zoado. E aí deixa eu mostrar pra vocês. E aqui, ó. É isso aqui. Que é o videogame. Aí esse aqui é o preto. O de Rodrigo é o branco, né? Eu acho mais bonito. Que ia combinar bem mais com a decoração. Mas pronto. Aí esse aqui é o preto. E aí ele é assim. Essa telinha sai. E aí encaixa os controles aqui na lateral. E aí vira o videogame portátil. Mas aí como que tá aqui encaixado. Aí consegue jogar aqui na televisão. Então é esse o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho do nosso passeio aí na Feira de Leirinha. Tava cheio. Tinha muito barulho. Mas consegui gravar um pouquinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.